Oi gente, tudo bem? Bom, estou aqui gravando novamente para vocês. Olá chicos, como estão? Bom, acho um montão que não gravo um novo vídeo. Hoje vamos falar de Gran Hermano. Oi gente, a gente vai falar de Gran Hermano Big Brother Brasil. Bom, aqui na Argentina, há pouco tempo, há 46 dias exatamente, começou o Gran Hermano depois de 6 anos. Bom, aqui na Argentina, depois de 6 anos, começou a passar de novo o Gran Hermano. Algo que no Brasil, há um montão de tempo, ou seja, o fazem, há mais de 22 anos. Bom, faz mais de 22 anos que no Brasil tem a versão e aqui também teve, mas faz muito tempo que não tem, desde 2016, que foi inclusive o ano que eu vim morar aqui. Desde 2016, em Argentina não se faz, tanto que é o ano que eu vim morar aqui. Então, é bastante tempo. E há muitas coisas que passam aqui e de lá, que são muito distintas. E algumas coisas que não me gostam. Assim que nada, vamos fazer uma comparação, tenho aqui, para poder colocar para vocês, para que vejam fotos e todo esse tipo de coisa. Bom, eu estava falando que tem muita coisa que eles fazem que eu não gosto aqui na Argentina, mas eu já acostumei, né? Porque eu já estou assistindo, já fiz 46 programas. Então, ok, mas tem algumas coisas muito estranhas que eu vou falar para vocês agora. Bom, é... A diferença é que o Brasil começa em Enero e termina em Março, Abril, e o de aqui começou agora em Outubro e vai terminar em Fevereiro, Março. A diferença é que no Brasil começou em Janeiro e termina em Março, Abril, e o de aqui começou agora em Outubro e vai acabar em Fevereiro, Março, né? E também os participantes, né? E também os participantes. É... Pô, ele é que são 18 a cá e 22 em Brasil. É... Digamos que são 18 aqui e 22 no Brasil. Então, no primeiro dia, conhecemos os participantes. No primeiro dia, a gente conhece os participantes. Vou falar dos participantes aqui de Argentina porque é o que está sucedendo agora para que todo mundo sepa. Vou falar dos participantes aqui de Argentina para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. Bom, são 18 participantes, são 18 participantes. É... NACHO, LUCILA, WARTEL, MORA, MAXIMILIANO, COTI, AGUSTIN, MARÍA, LAURA, TOMAS HOLDER, JUAN, MARTINA, DANIELA, MARCOS, JULIETA, DIAGO, ROMINA, ALEXI e JULIANA. Isso é o primeiro dia, se conhece. E eu acho que o mais distinto é que há uma voz, que é o BIC, que é o dueiro da casa, não é o apresentador, né? Que hablan com o... Ou seja, a parte de Santiago del Moro, que é o apresentador, tem esse BIC que habla com os chicos. O que eu falei, eu falei o nome de todos os participantes. E tem um grande, grande hermano, um Big Brother, que fala com eles a parte do apresentador, né? E é algo meio estranho, mas não sei. E no primeiro dia, a gente conhece os participantes. Ok, versão brasileira, mesma coisa. Porém, a nova versão do Brasil é que tem metade desconhecidos, metade famosos. A única coisa que muda é que no Brasil, a metade são desconhecidos e a metade são famosos, né? Bom, isso é no primeiro dia. No segundo dia, pelo menos no dia de cá, houve um drama. Estamos falando da primeira semana. Houve um drama porque a mamãe de um dos participantes lhe pôs uma carta e blá, 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 blá. E houve uma prova de comida. No primeiro dia, teve tipo um problema porque a mãe de um dos participantes colocou uma carta no bolso dele e não podia, então eles fizeram um drama. A gente tem muito dramático, ok. Dizem que argentinos são muito dramáticos e, na verdade, sim. E, bom, no segundo dia de Brasil, há uma apresentação e há tipo uma prova que não me lembro agora se é uma prova de líder ou que coisa. No segundo dia de Brasil, tem uma prova quando eu sei de líder. Ah, e no segundo dia de cá na Argentina, é uma coisa que é a que não me gosta. Há analistas analizando o jogo e falando da vida de lo que fazem a gente dentro da casa. Que para mim, ou seja, eu estou mirando o programa para ver a gente na casa. Não o que pensam essa gente que nem sei quem são para comentar algo. O que eu sei lá, o que eu estava falando é que, tipo assim, eles têm pessoas que colocam para aí comentar o que eles deixam, eles fazem ou deixam de fazerem do programa. Tipo, para mim é super necessário, tipo... Enfim, tipo, eu acho que é a coisa mais necessária que tem e é o que me incomoda mais. Porque eles se metem muito na vida e, tipo, comentam... Ah, e você fez isso, não era para ter feito. Tipo assim, quem... Tipo, é um jogo... É um jogo, quem é você para falar alguma coisa? Cala a boca, fica quieto e continuamos com o jogo. Bom, para o terceiro dia, no Brasil, tem a finalização da prova e alguns com a imunidade. No terceiro dia, de aqui, para o segundo dia, de Argentina, tem a prova da comida. No segundo dia, de Argentina, tem a prova da comida. Ok, no terceiro dia, os participantes... Ah, no terceiro dia, aqui, a gente já vai nominar a placa. No terceiro dia, aqui, eles já começam a ir votando para começar o paredão que vai ser resolvido no domingo, tá? Já isso no terceiro dia, no Brasil, não acontece isso. Se quedam em placa quatro pessoas e a gente já começa a votar por SMS ou QR, que o SMS vale 20 vezes. Nesse dia, ficaram quatro participantes e as pessoas já começam a votar para quem quer que saia. Ok, terceiro dia. Quatro dia. Eu acho que é o que mais me incomoda, porque, tipo, no terceiro dia, eles começam a votar e no quarto dia, o líder... Ah, o líder não tem a possibilidade de mandar um direto como no Brasil. Em Brasil, o líder tem o poder de mandar uma pessoa directa à placa, ou seja, votar uma pessoa directa. Não é a suma de votos, entende? É como aqui. Eu acho que é algo distinto que muda. E o que acontece no quarto dia é que o líder pode sacar uma pessoa de a placa. Mas, se pensas, se no dia anterior, você colocou em placa quatro, e no dia seguinte você vai sacar e a gente já votou, e se eu votar, eu meto meus votos onde? Ou seja, não tem sentido. Para mim, é o menos sentido que tem isso aqui. O que eu estava falando é que, tipo assim, no quarto dia, depois de já começar a votação, eles... Tipo, o líder tira uma pessoa, mas, tipo, as pessoas já começaram a votar, e ele tira uma pessoa que as pessoas já começaram a votar. Então, esses votos a gente, tipo, mete aonde? Eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, tipo, super... No programa de hoje que eu assisti, teve isso. E, tipo assim, para mim, é o mais desnecessário, porque deveria ser no mesmo dia da votação. Tipo assim, eu comecei a votar, e ainda por cima é pago o voto, e ele simplesmente, tipo, tirou o voto que eu já votei? Ué, não estou entendendo um pouco direito, meninas. Mas, ok. Bom, no quarto dia, os participantes dizem o que se sente de estar em placa, blá, blá, blá... De novo, tem os analistas innecesários comentando toda a vida que, para mim, é algo que não é necessário. Ah, bom, isso é no quarto dia, e, saca de placa um, bom, e se quedam três. No quarto dia do Brasil, no quarto dia do Brasil. Tá, ok. Para o quinto dia, é uma prova, ou seja, houve uma prova de imunidade. E no quinto dia de aqui, é um debate com ex-participantes falando e blá, blá, e às vezes... Ah, e esse, com outro apresentador, não, não é ele apresentador, del comienzo. Eu falei que no quinto dia, é um debate com ex-participantes, né, que já participaram de versões anteriores, e é outro apresentador, e, tipo, assim... De novo, comentando algo que, tipo, não deveria ter, e, tipo, vai cuidar dessa vida. Gente, o Big Brother aqui da Argentina, é, tipo, muito estranho, muito estranho, tipo, nada a ver. Mas, ok, quinto dia. Quinto dia no Brasil, teve isso. Sexto dia. Ah, o sexto dia, acaso, supostamente... Não, no quinto dia, depois, a festa, não? Empieza aí. Bom, quinto dia. Tá bem. Sexto dia, não há. Não passa o programa. Essas estão aí na casa, mas não dão o programa. Acho que dão um pouquinho, mas não há um apresentador, não há nada. Em Brasil, é mais chico também, mas sim, há apresentação, não sei, hablan, não tudo. Eu falei que no sexto dia, que é no sábado, simplesmente não tem um programa, meninas. Não, não vai estar tendo, tá? Pode ser que mostre um pouquinho do que eles fazem, mas não é que nem no apresentador, que vai e mostra um pouco. E, tipo, sentido, não temos. Ok. Isso é o sexto dia. No sexto dia no Brasil, tem a definição do líder, anjo, vip e xepa. No sexto dia no Brasil, tem a definição do líder, ángel, que é uma coisa que não tem aqui na Argentina. Aqui na Argentina não tem anjo. Não tem. Esquece o anjo. Não tem. E, aqui, o seja, comem todos. O seja, ele mesmo não tem esse que come melhor e ele come pior. O que tem é a prova e se ganam menos dinheiro, podem comprar menos coisas. Isso sim. E, no sábado no Brasil, há um castigo do ángel e a festa, não? Que, aqui, a festa é os viernes. Ok. Para o domingo, no Brasil, é a primeira placa. Que o líder manda um e, depois, a gente toda vai e vota em vivo. Não é durante o dia, como é aqui. No Brasil, estou contando que é a primeira prova de paredão. O líder manda um. E eles vão votar de noite na hora. Aqui, eles vão votar durante o dia. Vai e, depois, eles vão mostrando assim. Tipo, não é o programa... Agora, você vai, Lucas, e votar lá no confessionário. Não. Não é assim. Ok. No domingo... No domingo aqui... É... Lá... Tipo assim... Eles estão sabendo quem que sai da... Tipo, é o fim da votação. Quem saiu do paredão. E, a casa fica um quilômetro do estúdio. Eles vão até o estúdio. Conversa, tá? Mora lá, termina. E, não é? Ok. No domingo é... O paredão no Brasil. E, depois, temos o lunes. O lunes é quando sai. O domingo vai e fala com esses analistas de novo. Que estão falando de o que fizeram ou deixaram de fazer. Que, na verdade, é uma perda de tempo. E, eu estou falando que, na segunda-feira, já é... O primeiro é eliminado. Vai e conversa com esses analistas. E, eles acabam com a pessoa. Tipo assim... Para mim, é totalmente desnecessário essa gente aí. Ok. E, no Brasil, é a prova da discórdia. Em Brasil, o lunes, é uma prova de discórdia. Que seria tipo... Medio que perguntam para sacar os participantes. E que genere um pouco de pelea. Algo assim, mais ou menos, né? Bom, e depois... Em Brasil, aí sim. O sea, a placa se fez o domingo, né? E o martes, sim, sai. Então, são somente dois dias. Acá são quase uma semana. Para que a gente vote. Para ver quem vai sair. E, acá... Eu falei que... É do domingo. Forma um partidão. E, na terça, sai. Né? Aqui é mais ou menos uma semana. Para saber quem vai sair. Já no programa 9. Que seria o martes. Aí já começa tudo de volta. A prova de comida. E, blá, blá, blá. E, aqui, nesse dia... É quando... Em Brasil, é quando sai o participante. É muito diferente. Entendo que, de país para país, fazem de uma forma. Mas, eu acho que há muitas coisas que estão mal. Mas, nada. Vendo... Hace 46 dias... Já estou meio aí. Já... Ou seja... Há alguns que me gostam. Estou por eles. Há... Há uma coisa que votam... Para que vuelvan. Eu falei que, vendo esses 46 dias, eu já gostei. Eu assisto bastante. E, tem um negócio que, agora, parece que eles vão voltar para dois voltarem para casa. No Brasil, não tem isso. No Brasil, não tem isso de... É... Repechaje. Repechaje, que se diz, né? É... Repescagem no Brasil. Né? Para voltar para casa. E... Nada. Ustedes que pensaram... De la versión de lo que sucede no Brasil. E de lo que sucede acá. E vocês acharam que da versão que acontece aqui na Argentina, é a versão do Brasil. Para mim, até o momento, a versão do Brasil é a melhor. Para mim, a versão do Brasil é a melhor. Porque, há muitas coisas que aqui não têm. Acá, me parece um pouco mais pobre. E... Para mim, a versão aqui da Argentina é um pouco mais pobre. E tem menos coisas. O prêmio é... Em Argentina, 15 milhões e uma casa. E, no Brasil, é um milhão e meio de reales. E prêmios que vão ganhando durante o programa, que é algo que a casa não tem. Estou falando que aqui, o prêmio é 15 milhões de pesos e uma casa. E, no Brasil, é um milhão de reais só. E os prêmios você vai ganhando durante as provas. Fazendo a conversão, é bem menos de dinheiro que pagam aqui do que no Brasil. Hacendo a conversão, é muito menos de dinheiro aqui na Argentina do que pagam no Brasil. E nada, basicamente é isso. Vos, que pensas? Qual é a melhor versão? A de Brasil ou a de Argentina? Uma coisa que já tem é que artistas vão, fazem shows e tudo isso em festas. E aqui não tem. Estou querendo dizer que aqui no Brasil vão artistas nas festas, cantam e tal, e aqui não tem isso. Ok, chicos. Bom, intentei falar se faltou alguma coisa em português ou em espanhol. É a primeira vez que faço um vídeo assim. Se faltou alguma coisa em português ou em espanhol. É a primeira vez que estou fazendo isso. Me enbananou um pouquinho mais conseguimos. Me... Me deixou a cabeça um pouco assim, mas nada. Se entendiu. Nada. Muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Dá like, comentar e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comen... Estou cansado. Comenta, dá seu like e compartilhar com seus amigos. Bom, lhe mando um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Me mando um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto